E por último eu gostaria de cumprimentar o seu ministro da aviação civil, ministro Moreira Franco, que recebeu o prefeito de Balsas, Rochinha, com sete vereadores do município para tratar sobre a pista do aeroporto de Balsas, que é a principal cidade do Brasil na questão da soja, senhor presidente. Então, Balsas está fechado o aeroporto, interditada aquela pista, e o ministro Moreira Franco atendeu muito bem esses representantes da cidade, com a minha presença, e a sua assessoria já deu retorno, comunicando que no prazo de quinze dias, a ANAC irá, no município de Balsas, fazer a nova vistoria e já tratar a liberação daquela pista. Então, parabéns, ministro Moreira Franco, pela condução que o senhor tem feito aí no seu ministério, junto com quem lhe procura, com as demandas da cidade, e parabéns ao prefeito Joãozinho de Maisão, de Itaipava do Grajaú, que fiquei muito feliz em visitá-lo, visitar o hospital da cidade, ver já as senhoras com as suas criancinhas nascendo dentro do município, fazia tempo que não nascia crianças dentro de Itaipava do Grajaú, e hoje já está nascendo. O aumento de quase 20% que ele deu para os professores de Itaipava, também é uma amostra de que se valorizando o nosso profissional da educação, é valorizando o nosso futuro. Então, o prefeito Joãozinho de Maisão, de Itaipava do Grajaú, junto com todo o seu grupo político, quero dizer que nós estamos à disposição, e vamos colocar o nosso mandato, à disposição de vocês e de todo o povo do Maranhão, para construirmos um grande trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.